Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do Estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta, a apresentação, Wander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Edifício Atos, no condomínio Alexandre Dumas. Deixa eu apresentar para você uma área nobre da nossa São Roque, aqui no Jardim Flórida. São apartamentos de 100 metros quadrados, com 3 quartos, sendo uma suíte. Hoje, cozinha integrada com lavanderia e você escolhe varanda gourmet ou sala estendida. Estamos aqui no alto do edifício Atos. Que paisagem bem legal que a gente tem da nossa cidade, hein? Garagem com duas vagas por apartamento, piscina, área de lazer e quadra poliesportiva. E você acha que aqui, no condomínio Alexandre Dumas, que tem os edifícios Aramis, Portos e Atos, eu perderia essa piada? Vem pra cá, você vai ser o D'Artagnan. Boa tarde! Estamos... Bom esse cara que estava falando aí, hein? Bom esse cara que estava falando aí. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. E hoje eu estou aqui ao lado do meu guri, André Grando Rosa. Vai participar. Boa tarde, André. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Tá, tá tudo aberto aqui. Tá aberto. Vamos lá. Então vamos lá. Boa tarde, André. Boa tarde, tá tudo bem com você, com nossos telespectadores, com o Alan, com o Jair aqui, que está no fundo. Grande Jair. Guilherme. Que é isso, garoto. Boa tarde. Hoje é aniversário da mamãe. Já vai mandar um beijo pra ela? Um parabéns pra minha mãe aí. E hoje, também, no meu podcast, ao vivo na página do Facebook do podcast, Diálogo Podcast, teremos o nosso primeiro ao vivo. Nossa primeira live ao vivo. Live ao vivo? É, se é live já ao vivo, né? Não, porque é a primeira entrevista ao vivo. Primeira entrevista ao vivo com o Gabriel Bittencourt, pré-candidato a vereador no município de Mairinque. Não, Pedro, deixa eu entender. Você já entrou aqui, já foi... Tudo bem que você vai herdar um dia esse programa, mas por enquanto explique aqui. Você tem um podcast, você faz entrevistas. É. Você já entrevistou quantas pessoas? Hoje será o episódio 23, então até agora eu entrevistei 22 pessoas. 22 pessoas. E quem quiser, está no seu Face? Está no YouTube, no Spotify, agora vai estar no Facebook, né? Que faremos ao vivo por lá. E em outros podcasts que agora eu não me recordo muito bem. Eu acho que o Google Podcast e o Apple Podcast também. É isso aí, Diálogo Podcast. Isso aí. Então hoje você vai entrevistar a 23ª... Quem vai ser o 24º? Gabriel Bittencourt. O 24º é o Duca Silva. Está certo, já vai ser. Vamos lá. Vamos lá, vamos descendo aí. O Jair falou assim, acho que era ele. 23º, vamos lá. Então esse daí. O 21º quem foi? Jean Soares. Quem é Jean Soares? Jean Soares aqui de Mairinque também é pré-candidato a vereador. Cara, você está entrevistando todo mundo lá? Felipe Barcelos, quem é? Do MBL de Santa Catarina. Entrevistou, falou com você também? Falou. Caramba, e tem tudo. Deixa mais uns dois ou três aí que o nosso convidado está na linha. 21º quem foi? Já apareceu. Jean Soares. Desce mais lá. Está tudo lá. Episódio 20, Felipe Barcelos. Professor Giovanni já falou com ele. Opa, deixa mais aí. Vamos ver, mais um pouquinho. 18, quem foi? 18, vamos ver. 18, 18, 18, 16, Kaká Reis. Está lá, bem legal. Entra lá e hoje vai ter, e hoje vai ser com imagem. Hoje com imagem. Com imagens. Com imagens. Deixa eu pegar o boa tarde aqui do nosso Alain Vianne. Boa tarde, Alain, tudo bem? Boa tarde, Vander. Boa tarde, André. Feliz aniversário à senhora Márcia. Opa. Boa tarde, Jair, Guilherme, a todos. Nosso convidado que já está na linha. Já está na linha. Já está na linha. Já está na linha. Boa tarde. Uma ótima sexta-feira a todos. É isso aí. O programa hoje vai falar de videogame. Olha, não vamos falar. Por isso que eu trouxe o André aqui, porque vocês que entendem de videogame, eu não sei videogame. André, você joga o Xbox? Xbox. Alain, você joga videogame? Jogo o PlayStation 4. E tem sempre PlayStation, Xbox? Quer dizer, dá para falar qual que é melhor ou cada um depende da idade? Acho que é gosto, né, André? É uma questão de gosto. Tem uns que preferem o controle do Play, outros preferem o controle do Xbox. A diferença é que alguns jogos saem só para algumas plataformas e não saem para outra. Por exemplo, God of War só tem na Sony, que é o PlayStation 4. Ah, tá. E tem tantas diferenças. E o Rafael vai participar conosco. O nosso convidado hoje é um jornalista. É o Rafael Barbosa, do nosso Jornal da Economia, que vai participar com a gente aqui, porque ele vai falar de uma coisa diferente, uma coisa que você talvez não saiba. Muita gente sabe. Mas talvez você, de repente, não saiba. Fica conhecendo o Rafael Barbosa, que tem um canal no YouTube onde ele fala de videogames, que é o Terra dos Pixels. Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Boa tarde, Vander. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Vocês estão me ouvindo? Tô, estamos te ouvindo aqui. E vocês estão nos ouvindo também, né? Então é o seguinte, você que trabalha, quanto tempo você trabalha no Jornal da Economia? No Jornal da Economia, aqui em São Roque, eu trabalho mais ou menos, acho que vai fazer seis anos. Seis anos que você está no Jornal da Economia? Poxa, que legal. E eu quero agradecer a diretoria do Jornal da Economia, o diretor-presidente, o Carlos Melo, nosso compadre, que liberou você para participar do programa. Então eu agradeço ao Jornal da Economia por ter liberado você para participar. Obrigado, viu, Rafael? E agradece ao Carlão aí, tá bom? Com certeza. É isso aí. Bom, como é que esse canal... Hoje vamos falar de videogame aqui, por isso que eu trouxe o André aqui para ajudar. Como é que você teve a ideia de lançar um canal de videogame? O que é o Terra dos Pixels? Eu trabalho escrevendo profissionalmente sobre videogame já há mais ou menos oito anos. Pouco depois que eu me formei, eu comecei a escrever sobre o assunto. Comecei escrevendo para revistas especializadas no tema. Então eu escrevi para Nintendo World, EGW. Ao longo do tempo publiquei matérias também na questão do Terra, no portal Terra também. E hoje eu escrevo para uma revista chamada Outdoor Regional. Fica na... circulando na região do Sorocaba, Boituva. E também para o Games4U, que é um portal exclusivo de games ligados também com parceria com o Terra. A ideia do Terra surgiu porque eu queria fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Eu já escrevia há muito tempo sobre jogos e acabou de eu querer fazer alguma coisinha um pouquinho diferente. No início eu pensei de fazer um site, onde eu pudesse publicar textos meus, só que eu meio que já fazia isso nos veículos que eu escrevo. Eu sempre tive uma liberdade editorial muito ampla, tanto na Outdoor quanto na Games4U. Então surgiu a ideia de lançar um canal sobre jogos, onde eu pudesse falar um pouquinho, de forma mais aprofundada, de coisas que eu não falava nesses dois veículos. Então o YouTube surgiu meio que como um canal de fácil acesso, onde eu pudesse rapidamente publicar materiais meus para divulgação. Desde que eu entrei no Jornal da Economia, eu comecei a lidar com o vídeo, então a edição ficou uma coisa natural, mas que foi naturalmente eu montar o canal. Legal. E você está comemorando aí porque você chegou a mil pessoas que estão acompanhando. Já tem mil inscritos no seu canal. É, eu comecei o canal faz mais ou menos um ano e meio. Eu fiquei um bom período de tempo sem publicar nada nele, daí eu retomei ele esse ano. E eu consegui essa semana mil inscritos. É um número muito pouco expressivo, mas para quem está começando agora, cada inscrito conta. Então eu fiquei muito feliz com o resultado e principalmente com a divulgação dos vídeos. Eu tenho praticamente todos os vídeos, eu tenho uma boa visualização para um canal do meu porte e a recepção sempre tem sido muito positiva. Então eu estou bem satisfeito com o resultado dos vídeos e com os inscritos, que estão chegando um pouquinho mais a cada dia. A gente já vai mostrar o seu canal aqui, mas vamos com pergunta aqui. Alan, qual a primeira pergunta que você quer fazer para o nosso colega de trabalho aí, o Rafael? Primeiramente, boa tarde ao grande Rafael, que me ensinou muito aí no jornalismo. Quer dizer, ele é grande profissionalmente ou porque ele tem quase dois metros de altura? Os dois. Profissionalmente é grande, né? Um metro esticado, como diz aí. Rafael, eu queria que você me falasse sobre essa evolução do mundo dos games, né? A gente teve uma época que os videogames, os consoles eram feitos só para adultos, né? E as versões mobiles desses jogos de celular trouxeram essa febre de novo dos games. Como que você vê esse mercado agora na questão mobile, dessa volta dos consoles também? É interessante falar isso porque esse, na realidade, era um dos meus intuitos em montar o canal é de proporcionar uma visão um pouquinho diferente para as pessoas sobre o que é videogame. Meu canal é muito específico para quem já joga, para quem já tem contato com esse mundo dos games, mas ele é muito também focado para uma forma que as pessoas possam apresentar jogos para pessoas que ainda não conheçam. Videogame, quem vê videogame e não joga, tende a ver videogame realmente como coisa de criança. Porque basicamente ele era um brinquedo, ele era vendido como um brinquedo no começo, né? No começo dos ciclos de console, quem não lembra do Atari, Super Nintendo, Mega Drive, eram consoles que eram veiculados para crianças, né? E hoje em dia a brincadeira mudou um pouco, né? A indústria dos games hoje é uma indústria gigantesca. Ela é uma indústria que faturou no passado 120 bilhões de dólares, então é uma indústria que fatura mais do que a indústria de cinema e da música juntos. É um mercado gigantesco e focado muito para o público hoje de todas as idades, incluindo adultos. Hoje a evolução dos videogames não para, hoje ele é um evento muito dinâmico. O advento dos jogos por celular trouxe muito isso. Hoje em dia, aqui no Brasil, praticamente a gente tem, hoje no mundo, cerca de 2,5 bilhões de pessoas jogando videogames. E óbvio que isso não é só em console, a gente tem o advento dos jogos para celulares, que hoje movimenta e arrecada uma boa parcela do mercado de games. O mercado de mobiles hoje, ele é a maior renda do mercado de entretenimentos, quando a gente está falando de videogames. Se eu não me engano, no ano passado foram mais de 60 bilhões arrecadados só para mobile. Então, e isso é algo que partilhou muito. Hoje em dia, todo mundo tem um celular na mão e todo mundo consegue jogar um pouquinho. E principalmente, hoje o videogame não tem idade. Eu acho que essa foi a principal mudança. Hoje em dia, o videogame você tem até para quem é criança e para quem é adulto. Isso é bem legal. André, faz sua pergunta, depois a gente vai mostrar um pouquinho de um dos vídeos que o Rafael fez. Qual que eu gostaria de perguntar? Então, qual é a sua meta? Você tem alguma meta de inscritos até o final do ano? Uma meta que você pretende alcançar de visualizações, inscritos, crescimento do seu canal? Eu... Então, eu estava pensando exatamente isso hoje. A minha meta quando eu comecei era chegar em mil inscritos. Eu consegui isso esse ano. Então, eu acho que eu pretendo chegar... Eu pretendo pegar pelo menos uns... Por volta de mil e quinhentos inscritos até o final do ano. A minha intenção é agora fomentar um pouquinho mais o canal. Eu tenho lançado vídeos a cada... Dois vídeos por mês. Eu pretendo, a partir de agosto, lançar três vídeos por mês. E chegar até o final do ano com a meta de mil e quinhentos. Vamos fazer o seguinte. Guilherme, coloque aí um dos vídeos que você tem lá no seu canal. Você já tem quantos vídeos lá, Rafael? Tem mais de cinquenta? Eu tenho... Não, não. Eu tenho, eu tenho, acho que... Se não me engano, acho que são vinte e um vídeos. Vinte e um. Então, vamos acompanhar aqui um trecho do mais recente. O uso da história e cultura japonesa, né? O uso da história e cultura japonesa, né? Tá. Você muta o seu Skype aí, tá bom? Você muta o seu Skype enquanto a gente estiver apresentando. Então, vamos acompanhar um trecho. Como é que o Rafael apresenta lá? Como é que ele faz o seu comentário na Terra dos Pixels. Roda aí. Salve, gamers! Aqui é o Rafa. E está na hora de vivermos pela honra e pela espada. Está chegando o momento dos gamers conhecerem um pouco mais da cultura e história japonesa com Ghost of Tsushima. Porém, o novo trabalho da Sucker Punch chega como algo a mais do que um mero lançamento muito esperado pelos donos de um PS4. Marcando também o pioneirismo de um título que mistura elementos reais e culturais de um dos períodos mais interessantes da história japonesa. Mas que estranhamente tem sido negligenciado no mundo dos games. Todos conhecemos e amamos samurais. Com o tempo, vimos estes guerreiros orientais deixarem as páginas da história para se tornarem uma parte importante da cultura pop oriental. Sendo retratados em livros, mangás, animações e principalmente no universo cinematográfico com alguns títulos que se tornaram grandes clássicos da sétima arte. Mas estes elementos tão interessantes da cultura japonesa foram negligenciados pelo mundo dos games por anos. Pense bem. Quantas grandes produções do mundo dos games você conhece que sejam baseadas no Japão feudal e que tragam samurais como protagonista? Um dos vídeos, o uso da história e cultura, como é que chama esse filme? É fantasma? Ghost of Tsushima. É o fantasma lá de Tsushima? É. Ghost é como fantasma? É fantasma, né? Na tradução aí ou já tem outra coisa? Fantasma de Tsushima. O que que é, Rafael? São os fantasmas de Tsushima? O fantasma de Tsushima. Como é que é? De Tsushima. Enquanto a gente está brincando, traduz para a gente. O que quer dizer isso daí, Rafael? Não, é... Ghost of Tsushima é o nome desse jogo, né? Ele é o último grande lançamento do PS4. E Ghost of Tsushima é o nome que é dado ao protagonista do jogo, que é um... É um samurai que ele vive no século XIII na ilha de Tsushima, é uma ilha do Japão, durante a primeira invasão mongol que aconteceu, como eu disse, no século XIII, né? A primeira de duas invasões mongóis, né? Na época do Kublai Khan, eles tentam invadir o Japão. Eles são rechaçados futuramente e o jogo se passa nessa época. Legal. Isso que tem muito no videogame, esse resgate, essa história. Eu vejo o André jogando lá, você vai... E o Sodris estava jogando um vídeo lá, estava mostrando as ilhas gregas, não era? Que jogo era aquele, André? Isso, eu estava jogando Assassin's Creed Odyssey, que é uma das minhas franquias prediletas aí. Então, e aí você estava falando para mim de umas ilhas, tal, lá, que é tudo lá da Grécia. Quer dizer, tem muito disso, aprender história, né, André? É, também. Né, isso aí, por exemplo aí, quando você fala desse filme, esse jogo, ele está baseado em fatos históricos e dá para conhecer muito aí com isso, né, Rafael? É, esse... Isso é uma coisa bacana quando a gente está falando de videogames e principalmente com algumas grandes produções, né? No caso do Ghost of Tsushima, ele é um jogo, obviamente, ele é uma história ficcional, mas ele é baseado num evento que realmente aconteceu, né? E não só isso, a minha intenção especificamente com esse vídeo era justamente isso, contar um pouquinho de como foi a história de produção desse jogo e no que que ele se baseou para fazer isso, né? O jogo, ele tem uma retratação muito interessante de como seria a ilha de Tsushima no século XIII, para você aprender um pouquinho, não só sobre a geografia do lugar, a fauna e flora dos animais que vivem lá, mas também, enquanto você está vivendo aquela aventura, você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho de como era a vida de algumas pessoas naquela época, né? O André falou, existem muitos jogos que oferecem isso, um exemplo é o Assassin's Creed, é uma franquia que sempre foi muito estimada pelo apuro histórico, assim como o Ghost of Tsushima é uma história ficcional, mas ele é ambientado num mundo que tem uma boa dose de realidade. Tanto é que antes do Odyssey, o lançamento anterior foi o Assassin's Creed Origins, que se passa no Egito, na época dos faraós, e o jogo conta com uma edição dele, uma versão dele, focada exclusivamente para que você possa andar pelo antigo Egito com alguém te explicando sobre as pirâmides, sobre o estilo de vida da época, sobre os próprios costumes e rituais do antigo Egito, né? O Assassin's Creed também tem isso, no caso do Odyssey, ele é baseado, a equipe da Indisoft, que é uma produtora francesa, que é responsável pelo jogo, ela faz sempre um trabalho, um apuro histórico muito grande, então ela viaja para a Grécia, faz todo o desenho do mapa, daquelas regiões, e essa é uma vertente que hoje os games permitem que a gente explore, não só com relação a jogos, né? Por exemplo, a gente estava conversando sobre, não só com relação a produtores que fazem, mas como geradores de conteúdo. Eu estava acompanhando ontem uma pessoa que usa o jogo Red Dead Redemption 2 para falar sobre geografia, ele é professor de geografia, e ele fez um, na página dele do Facebook, ele posta os vídeos onde ele explica um pouquinho de geografia, geologia, usando o Red Dead Redemption, que é um jogo que se passa na época do Faroeste, né? Se não me engano, no século XIX dos Estados Unidos, e usa, como é um jogo que tem uma boa dose de apuro físico real, ele usa o jogo para explicar um pouquinho sobre geografia, sobre fauna, flora, então esse conhecimento que os jogos trazem, ele muitas vezes expande a própria proposta do jogo. Isso é muito legal, né? Porque você vai viajando pelo Egito, vai sabendo, aliás, você sabe qual é a peça do carro que veio do Egito? Não. Não? O André sabe, né? Não. A peça do carro que veio do Egito? Os faróis. É para dar risada. É para dar risada. Viu? Tem jogo de videogame de piada? Assim que a gente vai se divertindo, dando risada, ou é só isso de dar tiro, não sei o quê? Não tem nenhum videogame de piadinhas, eu vou lançar um. O que você acha, André? Vamos bolar um videogame, que o cara vai e tem as piadas? Não seria legal? Ninguém fez isso ainda? Não, tem jogo que é engraçado também, a campanha, tipo o Salt Park, é um jogo engraçado. Ah, o Salt Park. O Salt Park tem uma crítica social, né? Não, mais humor negro, né? Mais humor negro, né? O Salt Park... Tem jogo de hoje de tudo quanto é tipo, né? Você tem uma característica de humor mais apurada, tem jogos que tem... Jogo não é só sobre... E isso é algo interessante também de você abordar, porque essa é uma visão que as pessoas às vezes têm de jogos, né? Que jogo é muito focado em violência, que é em... O GTA ensina você a roubar, não tinha isso daí de você vai fazer o assalto, você vai fazer o roubo... Tem uma crítica em cima do GTA, é bom você falar sobre isso. O GTA, ele... Sim, sim, você tem isso também. E isso acaba servindo muito também. Muita gente acaba vendo também o videogame também como grandes propagadores de mensagens negativas, né? Como violência, hipersexualização, ou outros elementos, né? Como, por exemplo, a apologia a crimes, esse tipo de coisa. O GTA, ele sempre foi um dos alvos dessa... Com relação a esse tipo de ataque, né? Porque você controla um bandido no jogo, né? Só que a brincadeira é que quando você joga especificamente o GTA, você vê que a brincadeira ali... O GTA é uma grande crítica social a todo estilo de vida americano, né? Ele satiriza e ele é tão muitas vezes visceral na coisa que você vê exatamente para que ele tire sarro disso. Ele brinca com todos esses estereótipos de tiro, hipersexualização, ultraviolência, de uma forma muitas vezes bem-humorada, entendeu? Então, tem isso sim, violência existe em jogos, assim como existe basicamente toda a mídia de entretenimento, música, cinema, todas abordam a violência de certa forma, mas essa nunca é o principal argumento, a principal mensagem de um jogo. E quando é, está ali por um motivo. Tá, então vamos bater um papo aqui com o nosso Rafael Barbosa. Para quem fala assim, mas quem é o Rafael Barbosa? Momento Zé do Nino, gente de quem? O pessoal pega no pé do Zé do Nino. Você, o seu pai foi um policial bem conhecido aqui em San Roque, né? Fala o nome do seu pai, tu já vai ver pelo sobrenome. Como é que foi o seu pai profissionalmente? Meu pai, ele atuou, ele foi policial militar de carreira, se aposentou já há alguns anos, é o Barbosa, né? É o meu nome, né? A turma conhece. O nome dele é José Geraldo Barbosa, mas a turma conhece ele como Barbosa. PM Barbosa. Ele atuou bastante aqui no trânsito de São Roque, ele era, ele, nos anos finais da carreira dele, ele era responsável pelo trânsito, né? Tinha mão pesada ou não? Multou muita gente ou não? Ninguém gosta de ser multado, mas tá lá o policial pra fazer o seu trabalho. Agora a gente tá batendo esse papo aqui, ó, que que, aliás, o Carlos M tá falando que essa, que eu falei que os faróis é sacanagem e tal, e ele falou que no tempo dele, carrinho, carrinho de lata, rolimã, jogos eletrônicos, a gente nem chegava perto, né? A gente tinha que, tinha o fliperama, né? Tinha o fliperama lá, que você comprava a fichinha e tal, né? Pra jogar no fliperama. Faço perguntas que depois eu quero entrar aqui, de mais um jogo aqui, que você gostaria de saber, Alaba, vocês que sabem do assunto aí. Rafa, em questão dessa, da mudança dos gêneros dos games, né? Antigamente os videogames eram feitos pra entretenimento e passatempo. Hoje em dia, alguns games trazem conflitos sociais, como diálogos, amor, ódio. Por exemplo, The Last of Us. Essas críticas sociais, como que você vê essa introdução dentro do game? Eu acho que jogos são, como toda arte, e pra mim, hoje, você, jogos, videogames, são uma obra de arte, eles refletem a época em que eles existem. Então, e é inevitável que em determinados jogos você aborde temas sobre política, sexo, violência, amor, ódio. E eu, particularmente, vejo isso com bons olhos, assim. Eu acho que não é todo jogo que precisa abordar isso, mas eu acho que a indústria de videogames entende isso. Hoje você tem jogos que estão ali simplesmente pra se divertir. Mario, os jogos do Mario começaram lá no início da época, da era dos games, e estão aqui, avançam com o intuito de divertir. E são jogos maravilhosos, alguns dos melhores jogos avançados. Mas você também tem espaço pra que você aborde aspectos sociais através de uma mídia que tem uma mensagem muito específica, né? Videogames envolve áudio, vídeo e interação. E a partir do momento que você entra nesse aspecto, a sua mensagem fica muito poderosa. O Last of Us, ele é um exemplo disso. Que é um jogo que é um grande lançamento, é provavelmente um dos melhores jogos do ano, se não o melhor jogo do ano. E ele traz uma carga social muito forte. Não só associado à violência, ao ciclo de violência, que é o tema que eu abordo no meu vídeo sobre ele, mas também, principalmente, sobre elementos sociais. A protagonista do jogo, ela é abertamente homossexual. Sim. Mas isso não é abordado no jogo como um elemento a se destacar. Ele é simplesmente homossexual e bola pra frente. A história, ela não entra nesse campo. Ela simplesmente passa por conta disso, porque ele é uma pessoa que tem essa escolha sexual, tá se descobrindo sexualmente, ele é uma adolescente de 18 anos, e é um jogo que traz essa representatividade LGBTQ+, muito forte. E eu acho absolutamente positivo, e não só por isso, porque... E é isso porque eu falo que jogos são arte, porque muitas vezes a forma como você se expressa, ela muitas vezes faz você pagar um preço. O The Last of Us, uma das atrizes que interpretou uma personagem no jogo, e o criador do jogo tem recebido ameaças, xingamentos, ofensas e até ameaça de morte, porque você tem uma personagem homossexual no jogo, né? Mas eu acho isso muito bacana, porque isso abre espaço pra que você aborde aspectos sociais que são muito bacanas, entendeu? E representatividade é um exemplo disso. Então, vamos bater um papo aqui com o Rafael Barbosa, Jornalista, repórter do Jornal da Economia, que hoje está falando aqui de videogame, falando do seu canal Terra dos Pixels. Tem uma pergunta aí, André? Tenho. Então, vamos lá. Você acredita que os jogos podem ser usados para ensinar história, geografia, matemática, entre outras matérias na escola? Pode ser usado na escola? Arrumam que ensina matemática pra ele, de história ele tá indo bem. Eu acho que não só podem, como devem, né? Eu até citei um exemplo de um professor de geografia que usa, na página dele, do Facebook dele, ele posta vídeos onde ele fala, ele usa o Red Dead Redemption 2, que é um jogo com apuro geológico histórico muito grande, pra explicar um pouquinho sobre geografia, sobre elementos de geografia, geologia, fauna, flora. Você tem outros jogos feitos especificamente com o intuito de serem educativos, mas como eu disse, hoje a produção de um jogo envolve um elemento tão mais complexo do que simplesmente divertir. A gente citou o exemplo da Assassin's Creed, por exemplo, que tá ensinando história, um pouquinho de história enquanto você tá jogando, a mesma coisa com Ghost of Tsushima, que educadores podem, eu acho que, devem usar isso pra ensinar. Você sempre vai poder encaixar alguma coisa a sua área, principalmente com relação à história. Minecraft tem sido usado também, e tem relatório dele, tem sido usado em escolas pra ensinar com relação à interação, construção. E os exemplos, os benefícios de você jogar hoje são imensos, né? Esse você falou, é tudo quadradinho lá, André? É Minecraft? É Minecraft. E ali, eu lembro que um dia o André falou, ó, tão fazendo uma pergunta aqui, como é que faz vidro? Aí você viu que era fazer vidro, misturava areia com água, né? Era uma coisa assim? Era areia com alguma coisa, que eu não me lembro. É, tinha isso daí. Ele falou, pai, sabe como é que faz vidro? Não sei. Aí ele falou que tinha aprendido lá, lá no Minecraft. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta pra você, o seguinte aqui. Deixa eu colocar aqui, você tem um vídeo também lá no seu canal, como o Rei Leão foi levado para o mundo dos games. Isso é porque você tem tudo, né? Eu lembro que o André começou com Indiana Jones. Primeiro joguinho dele. Pega o Indiana Jones. Você tinha quantos anos, filho? Quando eu comprei o videogame, quatro anos. Quatro anos. Quatro anos de idade, esse menino com videogame. E aí ele começou, e tinha que, o Indiana Jones começou, eu me lembro como se fosse hoje, marcou, realmente. ele tinha que jogar a bananinha para o macaco. É, acho que era uma fase que tinha, que era assim. É, era uma fase que tinha que jogar a bananinha para o macaco. E eu fiquei vendo aquele menininho, quatro anos, jogando bananinha para o macaco. Ele conseguiu jogar a bananinha para o macaco. Foi emocionante. E depois, o último que eu participei, qual que era aquele lá que tinha que fazer uma introdução no cara lá, que ele era levado para outro planeta lá? Ah não, esse aí é o Salt Park, o primeiro jogo do Salt Park. Porra, ele arrumou o Salt Park lá, que eu tinha que ajudar ele lá, quando fizeram uma introdução lá, que nem vou falar o que foi lá, e tinha no jogo lá. Para com esse negócio, velho. Mas como é que, por exemplo, tem aí, o Rei Leão foi levado para o mundo dos games. Dá para colocar aí? Vamos ver, vamos ver como é que foi isso daí. Salve, gamers! Eu sou o Rafa, e o Rei regressou. O Rei Leão está em alta. Depois de ganhar uma nova versão mais realista nos cinemas, o clássico da Disney voltará ao mundo dos games em uma remasterização do jogo lançado para Super NES e Mega Drive 1994. Um game que, na minha opinião, retrata a jornada de Simba e seus amigos de uma maneira muito mais interessante que a versão que chegou às grandes telas neste ano. Então, deixa o seu like e embarca comigo na história de como foi criado este verdadeiro clássico da era 16-bits. No mesmo ano em que chegou pela primeira vez aos cinemas, o Rei Leão também foi adaptado para o mundo dos games, sendo que as melhores versões são a de Super Nintendo e Mega Drive, ambas desenvolvidas pela Westwood Studios e pela Virgin Interactive. Mas a história do desenvolvimento deste título começou muito antes, na adaptação de outro clássico Disney. Aladdin havia sido lançada em novembro de 1993 e as suas versões mais conhecidas são as que foram criadas para o Super Nintendo, pela Capcom e para Mega Drive, feito pela Virgin, e que se tornou a mais querida entre os gamers, por trazer um foco maior na ação, além de um visual e animações de cair o queixo. Qualidades que não escaparam à Disney, que ficou tão satisfeita com a qualidade e as vendas do game no Mega Drive, que procurou a Virgin para que ela adaptasse a sua nova animação. Segundo Lewis Castell, que foi diretor criativo do game e fundador da Westwood Studios, pertencente na época à Virgin, a Disney a princípio não falou muito sobre o novo filme. Apenas que teria animais como os personagens principais e uma história que traria influências da peça Hamlet, de William Shakespeare. Curiosos sobre o novo projeto, representantes da Westwood e da Virgin aceitaram o convite da Disney para discutirem detalhes sobre o projeto e também para verem em primeira mão alguns dos trechos do filme que ainda estavam em produção, para ver se eles estariam interessados em desenvolver um jogo baseado nele. e adivinhem o que eles viram. Aí o Rei Leão, hein? Eu assisti as duas versões. Na primeira vez que passou, eu abri a boca no cinema. Já pode dar um spoiler aí, mas eu chorei, eu chorei. Acho que foi em 94 que saiu a primeira vez o Rei Leão? Acho que dois, né? Sim. 94? É, então porque eu acho que ainda a gente estava meio abalado com a morte do Ayrton Senna, tudo, a gente estava muito sentimental naquele período lá. E aí eu fui assistir o Rei Leão lá também, abri a boca lá, chorei. Mas depois nessa segunda versão aí eu já não chorei, viu? Porque a gente já sabia o que ia acontecer, né? Você assistiu a primeira versão do Rei Leão também, ou, Rafael? Não vi no cinema, mas tinha visto. Você não tinha nascido. É um dos meus filmes favoritos. Você não viu no cinema também, porque você nasceu em que anos? Em 87. 87. Uma fitinha, né? Fita com cassete. É, é, é. Fita, não. VHS. VHS. Aliás, isso de jogos, André, de filme, qual que você mais gostou? O que que é isso? Teve um assim de filme, um jogo que você curtiu? Filme de jogo? Não, jogo de filme. Jogo de filme. Resident Evil. Olha, Resident Evil eu não joguei. O cantar tava soprando. Eu não quero tomar susto também. É, é bom, é bom. É, acho que o Lego, Star Wars. Lego, Lego. Porque eu não joguei muitos jogos, jogos de filme. Você jogou? Ah, tem o Doom que eu joguei. O que que é? Doom? Doom? É um jogo meio de tiro, meio... Tem que matar monstro. É. Você lembra do Battletoads, Rafa? Do Super Nintendo? Um dos jogos mais difíceis. Até hoje. Lembro. Vai ter um remaster. Nossa. O remaster lança agora em agosto, né? O louco. Será que se for difícil e que nem o primeiro, o louco. Mas jogo antigamente era difícil pra te comer ficha no cliperão. Nossa senhora. Hoje em dia é mais tranquilo. Não, e outra coisa. Você joga online, por exemplo? Você joga online se tá com outra pessoa ou você joga sozinho? Porque tem jogo que dá pra ficar sozinho? Dá. Por exemplo, fale um jogo que você pode ficar sozinho e não precisa estar com alguém. Qualquer jogo. Qualquer jogo. Qualquer jogo. Agora, se eu quiser também ter alguém participando comigo online, qualquer jogo também dá certo? Não, nem todos. Depende do jogo. Um que dá pra jogar com um parceiro aí, como você tá jogando aqui, um cara... O Adair e o Adair e o Adair, um dois... Tem o Modo Online, o GTA Online também. Hã? Tem vários jogos. É, e tem esses Free Fire, né? Tem Free Fire. Tem Free Fire. Tem muito jogo, né, Rafael? Pô, confunde a cabeça da gente aqui. Eu que, como falou o Carlos Leme, a gente jogava futebol de preguinho, futebol... É muito jogo pra cabecinha da gente, não é, Rafael? Como é que vocês absorvem tudo isso? Tem muito jogo porque todo mundo quer uma fatiazinha desse mercado, né? E hoje em dia, como eu disse, é um mercado que gerou mais de 120 bilhões no ano passado. Então, é algo que as pessoas sempre têm jogo saindo, sempre têm jogo fazendo e é impossível absorver tudo isso. A gente absorve, geralmente, os jogos que estão chegando de maior orçamento ou um jogo independente que hoje você... É uma coisa bacana também. Você não tem só grandes empresas fazendo jogos, você tem estúdios pequenininhos ali, muitos deles brasileiros que estão tentando a sua sorte, lançando o seu produto e aí vai realmente, quando o jogo é independente, ele não tem muita grana para se promover, aí vai no boca a boca ou quando o conceito é interessante ele te chama a atenção. Mas é muito jogo, tem muito jogo bom, mas também tem muita porcaria saindo e a gente... É para isso que você tem até a indústria especializada, né? O mercado de games hoje ele é muito focado em dar essa peneirada nas coisas interessantes que estão chegando no mercado para apresentar para os leitores. O Rafael, sei que você é jornalista também, acompanho, mas então é que acabou de chegar uma informação aqui, atenção, é cancelada a reunião da reunião, as eleições do Fórum de Cultura, Fórum Permanente de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura. Está saindo informação agora aqui, ó. A Prefeitura de São Roque comunica que por decisão conjunta entre a Administração Municipal e a Divisão de Cultura e sob orientação do Departamento Jurídico, sempre primando pela transparência, zelo das ações e atentando aos interesses públicos, decidiu anular as eleições para o Fórum Permanente e Conselho Municipal de Cultura. Nos próximos dias, o assunto será tratado com lideranças do setor cultural. Posteriormente, serão anunciadas as medidas adotadas com relação ao caso, especialmente no que tange a aplicação, acompanhamento e fiscalização da Lei 14.017 barra 2020, que ficou conhecida como Lei Aldir Blanc, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de calamidade pública. Então, esse foi um assunto que a gente falou aqui na semana passada, trouxemos aqui... Vocês entrevistaram o Emir, não é? Isso, na sexta-feira passada, nessa hora que a gente estava entrevistando o Emir, chefe da Divisão de Cultura, e a gente tinha entrevistado, acho que na quarta-feira, o Vinícius Paz e o Mário Barroso, que foram eleitos conselheiros suplentes. Aí, na segunda, na terça-feira, que na segunda a gente teve um probleminha técnica, a gente ouviu aqui o presidente do conselho que foi eleito, o senhor Rubens, Grel, ouvimos também conselheiros e aí tinha esse pedido, onde um grupo de artistas tinha entrado pedindo ao prefeito Cláudio Góes a anulação da eleição. E agora a gente está vendo aqui que os motivos que foram apresentados, que a gente falou amplamente aqui no programa, então é informação que estão anuladas as eleições para o Fórum Permanente e o Conselho Municipal de Cultura. Essa é a informação que eu estou recebendo aqui nesse momento enviada aqui pelo Edson Daísa, Daísa, que acaba de mandar e já está também na prefeitura aqui. O Edson até mandou uma mensagem, a petição foi aceita, bom senso prevaleceu e quem ganhou foi a cultura. É isso que a gente sempre espera, que a gente possa ter a nossa cultura, o nosso esporte e essa informação que acaba de sair. viu, Rafael? Foi um assunto que vocês também colocaram o Jornal da Economia. Sim, sim, a gente foi procurado também por setores que apresentaram esse caso para a gente, a gente fez uma matéria ampla sobre isso, ouvimos a prefeitura, a gente viu que vocês ouviram especificamente o Emir, até na matéria do site a gente linkou a entrevista que foi algo importante e vamos esperar essa apuração para ver os resultados. Querendo ou não, a cultura é um setor importantíssimo e um dos que mais tem sofrido com essa pandemia do coronavírus, né? Então a gente já passa essa informação aqui, obrigado pela informação enviada aqui pelo Edson Daísa, que foi o que assinou essa petição e chega também aqui informação via assessoria de imprensa da prefeitura. Quem quer fazer pergunta sobre videogame aí? Vai, faz aí, tem uma aí? Agora não. Agora não? Não, está pensando. Então vai lá. E você, Alain? O Rafael, o que você acha dessa abertura do próprio Facebook com uma parte só para games, para streamer de games? Como que você vê essa abertura aí para vocês? Eu acho que é uma abertura importante, eu acho que é, mas ainda muito restrita. O Facebook Game ele entrou nessa onda do streaming, né? Que tem ganhado muita visibilidade. Hoje os principais canais, hoje do YouTube e também, acho que do Facebook mesmo são pessoas focadas em em streaming, né? E fazer streaming de games e a brincadeira é que hoje em dia você consegue ter bastante ocupação. Coloca no seu canal aí, Rafa. Ah, que está colocando no seu canal? O que você está fazendo aí? Coloca no canal aí para fazer o marchando. Põe a nossa página no Facebook, não aparece você falando aí, joga a página nossa no Facebook aí, vanderluiz.com, né? Ah, mas divulga seu canal, pode divulgar seu canal, deixa o seu canal, é isso, garoto. Entre lá no Terra dos Pixels, se inscreva e tem a comissão, hein? A gente divide, tá? Mas aí, assim, essa ação do Facebook foi algo para atender a uma demanda que já tinha. Muitos streamers que começaram no YouTube e começaram a migrar para o Facebook também para ajudar a divulgar o próprio canal e o Facebook viu uma forma de trazer também essas pessoas para eles. Hoje tem streamers que fazem exclusivamente para o Facebook. O meu problema é que, por exemplo, o YouTube Gamer, o Facebook Gamer, ele não pega muito para o tipo de conteúdo que eu faço, né? Assim como o Twitch, ele é muito baseado em transmissões online de pessoas que querem jogar e querem transmitir os seus jogos para outras pessoas. se eu, por exemplo, quiser colocar o meu vídeo lá falando um olhar mais aprofundado ou o meu conteúdo, aí fica realmente mais complicado, entendeu? Então, acho que é uma ferramenta bacana que está aí para agregar, mas ainda precisa expandir um pouco mais para que possa abrir para outros produtores de conteúdo que queiram falar sobre jogos. E como você vê essa recaptura de jogos antigos como Coffee, Mortal Kombat, Donkey Kong, que estão sendo bastante lives, até o Super Mario que apareceu no fundo aí, voltou a ser jogados nessa plataforma do Facebook e do YouTube? Uma nostalgia? Será que é a questão da nostalgia? Será? Sim, sim. E eu acho que é uma forma também das pessoas fazerem seus conteúdos, entendeu? Acho que se você que tem gente que hoje pode, por exemplo, se dar o luxo, por exemplo, de jogar um Red Dead Redemption 2 ou jogos mais modernos que estejam saindo do Eternal que saiu esse ano, mas são jogos mais pesados que precisam de um computador mais parrudo e se você quiser transmitir do seu videogame, você tem que preparar o seu PC um pouquinho para isso, entendeu? Isso exige um pouco mais de tempo e verba. Eu acho que além da nostalgia que é sempre algo que chama muito a atenção, por exemplo, eu não me interesso em ver streamings de jogos atuais. Não é um conteúdo que me interessa embora seja super válido você fazer. É, exato. Eu também penso assim. Então, mas é algo, por exemplo, me interessa muito mais ver as pessoas jogando os mais jogos antigos, entendeu? Não só para lembrar um pouquinho, mas porque as pessoas começam a brincar de fazer speedrun, ver quem fecha mais rápido, brincar com o jogo e além disso é um conteúdo que você não precisa qualquer, você não precisa de um grande investimento. Qualquer PC hoje joga um emulador, entendeu? E você consegue transmitir tranquilamente. Então, acho que é é unir útil agradável. Você gera um conteúdo sem precisar de um grande investimento. Eu acho que todo mundo se beneficia disso. E tem essa monetização que o Facebook abre, questão de estrelas, esses chats aí, todos pagos, também é uma forma de você ganhar um dinheirinho, né? Exatamente. Que é uma coisa bacana sobre videogames, né? Hoje em dia, você ganha dinheiro com videogames nas mais diversas áreas. Não só quem produz jogos, mas você tem jornalismo com isso, né? Pessoas que se dedicam a fazer jornalismo de games e gente que ganha dinheiro jogando. Sim, avaliando o jogo, né? Trazendo conteúdo de avaliação. Exatamente, entendeu? Mas pessoas que jogam profissionalmente, você tem hoje campeonatos com premiações bem generosas para os mais diversos jogos e também até quem está gerando seu conteúdo pode estar ganhando, né? Você teve, se eu não me engano, um streamer que ganhou uma bolada no Facebook dele, uma doação gigantesca no Facebook dele por uma pessoa que era um fã que acompanhava ele muito e que o, se eu não me engano, falou que o cara ver os vídeos do cara ajudou ele a atravessar uma fase muito difícil da vida dele, né? E eu acho que é uma forma que, não só geradores de conteúdo, mas jogos tem. Jogos tem essa questão de você, claro, eles geram muito debate, muita disputa, disputa besta, mas eles têm um poder de agregar muito grande, entendeu? Então acho que é... E quando dá esse barulhinho, mensagens que estão chegando aí, seus amigos estão mandando mensagem para você, Rafael. André, faz a pergunta aí, André. Então, a minha pergunta é sobre o realismo dos jogos atualmente. Vou citar como exemplo que no meio do ano passado, no começo do ano passado, na verdade, teve um incêndio lá na, como que é o nome? Na Catedral de Notre Dame. Aí usaram o Assassin's Creed Unity, que se passa na Revolução Francesa, para ajudar a reparar, a reconstruir, né? Reconstruir a Catedral. Então, comenta um pouco sobre o realismo dos jogos atualmente. Eu acho que é um dos elementos que mais chama a atenção, né? As pessoas sempre estão procurando... Os jogos evoluem para eles serem o mais... Não para eles serem necessariamente o mais realistas possíveis, mas para eles poderem ser. Você tem jogo que não se interesse em retratar o mundo como o nosso, entendeu? Jogos que se propõem a criar novos universos, para propor histórias que abordem outros campos. Mas o avanço gráfico, principalmente o que a gente deve estar vendo aqui, com o lançamento dos novos consoles, do PlayStation 5 e do Xbox Series X, eles dão mais um passo para você trazer muito mais realismo. E eu acho que vai exigir um cuidado ainda maior, entendeu? Porque se, por um lado, os jogos contribuem... Esse exemplo que você citou de Notre Dame é muito interessante, porque, como eu disse, a Ubisoft, ela sempre está muito apurada historicamente para fazer o Assassin's Creed. Muitas vezes, eles fazem estudos de arquitetura muito aprofundados para fazer os jogos. e isso foi uma brincadeira, um bônus que eles tiveram, que você está retratando Notre Dame de uma forma muito apurada ali. Por que não usar o jogo para retratar, para reconstruir isso, para dar vida novamente ao monumento destruído, entendeu? Eu acho que é um dos benefícios que os jogos tazem, mas eles também vão ter que vir acompanhados de um cuidado maior. Quando você está... Quanto mais realismo você traz para um jogo, maior é o cuidado que você precisa ter com o que você mostra nesse jogo. Agora, a gente está falando de jogos que acontecem no Egito, na Grécia, lá na época medieval, lá no Japão, lá na China. Tem alguma história, algum jogo envolvendo o Brasil? Tem? Já fizeram algum jogo? Tem jogos... Do Rio de Janeiro, né? Tem. Acho que... Tem? Eu sei que... De tiros, né? De guerras? Qual que é de tiro, Rafa? Que passa numa favela? Qual que passa no Rio de Janeiro? Já tem alguns? O Brasil, ele é abordado nos jogos, geralmente, principalmente nos jogos de grande pode de uma forma um pouco... Pejorativa. Um pouco complicado, entendeu? Você tem fases que se passam em favelas do Brasil e tal, mas eu não sei se... Eu, particularmente, não conheço muitos jogos que se passem especificamente no Brasil, que sejam totalmente ambientados no Brasil. Mas você tem grandes jogos aí sendo criados por indústrias brasileiras, né? Que, se eu não me engano, acho que você tem até o... O Dandara, que é feito... O Dandara, se eu não me engano, é um estúdio mineiro que faz e que traz muito da cultura brasileira para os jogos, entendeu? Ele se passa em um universo fantástico, mas ele traz muito não só da cultura, mas um pouquinho também da história e desse aspecto cultural mesmo brasileiro que é tão importante, entendeu? E eu acho que quanto mais o mercado brasileiro de produção de jogos vai crescendo, se ele tiver mais incentivo, ele vai crescer ainda mais e é muito possível que no futuro a gente tenha grandes jogos ambientados inteiramente no Brasil. Vocês acham que seria legal? A gente tem uns assuntos bons aí que a gente poderia pegar? É, depende da história, né? Jogo, eu acho. Estão produzindo um jogo que se chama 171, que é como se fosse o GTL brasileiro. 171 é aquele golpe lá do estelionatário? 171? É isso, Alain? Será que é com base nisso ou o Guilherme, que é meu consultor jurídico da ausência da Simone Júlio? 171 é o estelionato, ou, Rafael, você que já fez muita cobertura policial? O 71 é estelionato. Eu não conheço muito isso, né? É o famoso lábio, né? Mas, como eu disse, você tem o Brasil, o Brasil é aquela coisa que a gente falava muito quando o Cidade de Deus saiu, né? Que você sempre focava muito no crime brasileiro, né? O Brasil é muito mais que favela e crime. São aspectos, obviamente, muito importantes da cultura brasileira, da história, né? E cultura brasileira, mas eu acho que o país tem muito a contribuir, principalmente na cultura mesmo, sabe? Eu acho que o Dandara é um exemplo muito específico disso, né? Ele traz aspectos muito interessantes, escondidos ali sobre a cultura brasileira. Então, eu acho que... Dá pra fazer alguma coisa, sim. Claro, tem muita coisa aí, mas que não tenha só esse lado negativo, né? Mas acaba... A gente vai falar de futebol, aí tem muito brasileiro. Deixa eu colocar mais um aqui. Ô, André, você jogava lá? Não sei se joga ainda, nem sei se tinha idade pra jogar isso. Como é que chama do cowboy lá? Os filmes do... Ele vai falar aqui... Red Dead Redemption. Joguei o primeiro e o segundo. Quer dizer... Ô, Rafa, quantos anos aí se ele pode ter jogado isso? Senão, eu vou dançar aqui. Não pode, não pode. Não pode, só... Aliás, isso é uma situação complicada, né? Pô, vou olhar seus filmes lá. Não, não é proibido para menores dezoito. É não recomendado. Se eu tiver cabeça pra jogar, eu posso jogar. Tem isso, Rafael? E a molecada que joga a filme, como é que a gente controla essa criançada aí? Jogos hoje... Então, você tem isso também. Tem um jogo que é recomendado, tem um jogo que é proibido para maiores. Se eu não me engano, Last of Us 2, por exemplo, é proibido para menores. Os jogos têm faixas etárias, né? É só ter um cuidado a mais. A maioria dos jogos... Poucos jogos hoje são proibidos para maiores dezoito anos, mas você tem uma... Todo um sistema que regula isso e está na caixa do jogo. Entendeu? A recomendação da faixa etária dele. E vou fazer o seguinte, mas você fez um vídeo agora no seu canal, a criançada pode entrar e pode ver o vídeo. Por exemplo, se você fala de um jogo que tem uma indicação de idade, mas no seu canal tem o acesso liberado ou você tem que, quando vai postar no YouTube, fazer aquela recomendação dizendo que é um material que não se destina a crianças? Como é que você tem que fazer? Então, eu não recebi nenhuma... Eu só tomei cuidado para fazer isso no The Last of Us 2 na descrição para falar que ele não é indicado para maiores de dezoito anos. Só que os vídeos não são recomendados para... não são feitos para criança. O YouTube tem uma exceção em vídeos feitos para criança e vídeos que não são feitos para criança. Eles vêm em categorias diferentes. O vídeo é público, ele está ali. Só que a maioria dos vídeos presentes no canal eles são de conteúdo bem leve. A infinita maioria. Não vejo restrições para que crianças vejam. Até porque eu estou falando de aspectos muito específicos. Tá. E eu posso rodar, então, aqui como a influência dos filmes de faroeste. Dá para a gente mostrar um trecho desse vídeo que está lá no canal. Vamos colocar, então. Olha, entra lá, curta o canal Terra dos Pixels do jornalista Rafael Barbosa para que você possa ficar sabendo mais desse fantástico e lucrativo, né, que mexe com muita grana esse mundo dos jogos. Roda, roda aí para a gente ver um pouco a influência dos filmes de faroeste. Salve, gamers! Eu sou o Rafa e já era a hora desta cidade ter um novo xerife. Recentemente, falamos sobre como Red Dead Redemption 2 os elementos reais para criar uma experiência sem precedentes em termos de detalhes e imersão. Mas isso não quer dizer que o game queira retratar o velho oeste de forma 100% autêntica. Embora a Rockstar use a realidade para compor as mecânicas e o visual do seu game, as influências do título são fortemente baseadas nos filmes de faroeste, criando um universo com um tom e uma narrativa que abraça o lado mais folclórico do antigo oeste americano. Quando falamos no velho oeste, imediatamente pensamos em calbóis, longas cavalgadas ao pôr do sol, brigas em saluns, duelos cheios de tensão, além de xerifes e heróis que enfrentam os perigos e injustiças de um mundo difícil de se viver. Mas na verdade, o oeste selvagem não era tão selvagem quanto podemos imaginar. E em alguns aspectos, até podemos dizer que ele era mais civilizado do que a nossa sociedade moderna. Os crimes naquela época não eram tão frequentes quanto se imagina. Os bancos, por exemplo, eram estruturas muito bem protegidas e assim, era muito difícil ver grandes assaltos acontecerem. Assim como crimes mais violentos, já que algumas cidades chegavam a passar o ano inteiro sem registrar um único caso de assassinato. Tudo bem que discussões, brigas e disputas aconteciam, mas raramente elas evoluíam para algo mais sério. Até mesmo os famosos duelos eram raros naqueles tempos, feitos de forma quase clandestina e obedecendo a regras e ritos específicos, já que, por incrível que pareça, existia um controle de armas rigoroso por parte do governo. Apesar da existência... Muito bem, olha, esse filme, esse jogo aí, uma produção... Pois é, para produzir um jogo, em média demora quanto tempo, o Alan, o nosso entrevistado também, o Rafael? Quanto tempo demora até o cara ter ideia de fazer um filme, pesquisa? Quanto tempo vai, em média, o Rafael? Varia muito do tamanho e do escopo... Varia muito do tamanho e da equipe do jogo, né? O Red Dead Redemption 2, que é esse jogo que você viu, ele foi uma produção de quase oito anos, que pegou uma boa quantidade de dinheiro. Só que, obviamente, no caso do Red Dead Redemption 2, ele é um ponto fora da curva. O tempo médio de produção de jogos, hoje está girando em torno de quatro anos para jogos de grande e médio orçamento. É muito tempo, hein? Para produzir tudo isso, né? É muito tempo. Agora, deixa eu falar um pouquinho aqui do futebol. Futebol, o negócio... Aliás, primeiro o seguinte, o Rafael, o que é melhor? Tem essa disputa Playstation, o Xbox. Quando a gente era menor, a gente discutia se a melhor era a bicicleta barra circular Monarch ou a barra forte da Caloi? Se é a BMX ou não sei o quê e tal. E o que é melhor para jogar videogame? É o Xbox ou o Playstation? Então, depende do que você quer. Hoje em dia, o jogo é muito baseado no... Hoje em dia, antes, na realidade, até o começo dessa geração, os jogos eram muito baseados em exclusividade. Que jogo você só consegue jogar nesse videogame que você não vai poder jogar no outro. Hoje você tem uma brincadeira, um sistema que está entrando para nivelar no serviço. A questão dos jogos como serviço. Os jogos que, além de... da plataforma lançar, ela cria um sistema onde as pessoas possam jogar os jogos dela de uma forma muito parecida, por exemplo, como é na Netflix. Hoje, o Xbox faz isso. Você tem o Xbox Game Pass, que é um sistema onde você paga mensalmente e você pode jogar todos os lançamentos da Microsoft, exclusivos da Microsoft, e alguns jogos associados também que estão inseridos no Game Pass, pagando uma mensalidade bem pequena por mês. O serviço também está disponível no PC. Além disso, você tem o... Mas, então, vem para equilibrar a balança. Se você gosta dos exclusivos do PlayStation, migra para o PlayStation. Se você não gosta tanto deles e quer passar e prefere estar fazendo parte de um ecossistema muito mais interessante, onde você não precisa necessariamente sair comprando outro jogo que você quer jogar para o seu videogame, eles vão estar lá você pagando uma mensalidade, o Xbox One é uma escolha muito interessante e vai ser muito bacana ver como esse sistema vai se implementar nos novos consoles. Porque, por exemplo, o Xbox e o PlayStation 5 estão chegando no mercado. o Series X e o PlayStation 5. O Series X chega com essa plataforma do Game Pass que traz toda uma gama de jogos já no lançamento do Series X, do Xbox One, do Xbox 360 e também do Xbox normal. No PlayStation 5 você vai ter que comprar todos os jogos que você quiserem e não são tantos jogos assim no início. E não são tão baratos. de ver como essas empresas vão se adaptar a esse novo sistema. E até o novo PlayStation 5 vai ter a versão online que você não vai ter a mídia física e só na nuvem, né, Rafa? Sim. Sim. É muito provável que a gente tenha um Xbox nisso também. É a questão dos novos tempos que estão chegando. A indústria dos games vai se adaptando. Hoje em dia a grande maioria dos jogos hoje que eu jogo no PlayStation 4 que é o console que eu tenho hoje eles estão online. Entendeu? Seja por conta dos jogos que eu recebo todos os meses a maioria vem em mídia digital. Então a mídia e é uma questão também de praticidade, né? Sim. A mídia física eu acho que ela passa, ela vai para a próxima geração também, ela deve continuar forte até porque isso envolve trâmites comerciais que vão muito além de simplesmente você disponibilizar um console sem mídia física mas isso tende a muito além de você não precisar mais comprar o videogame ou a mídia física no futuro provavelmente talvez você nem precise de um videogame, né? Você hoje em dia o streaming está chegando para isso. A nova aposta de grandes empresas é que eles disponibilizem um aparelho e você jogue pela internet. Você simplesmente dá controle e tudo vai estar sendo processado no servidor da empresa e ela só vai jogar as imagens para você. Um serviço que já está sendo disponível mas que promete evoluir e trazer grandes transformações. Isso está derrubando muito a pirataria, né? Porque o que a gente via de vendendo CD na banquinha é dificilmente já era. Já era a pirataria nesse sentido aí? Esse negócio de quando ia comprar um videogame e falar tem o destravado mas depois você não pode jogar online com o destravado porque se você jogar online você... É, a gente ouve tudo isso daí, né, Rafael? Sim, a pirataria ela está... Isso é uma opinião muito pessoal a pirataria está muito mais ligada ao jeito que você trata o seu consumidor do que o fator monetário de ser mais barato você comprar um um produto pirata do que um produto original e por que que eu digo isso? Você pega até a questão dos jogos é... Hoje... Antigamente era muito fácil você... Era muito mais fácil destravar um videogame é... Principalmente na era do Playstation 1 Playstation 2 Playstation 2 foi... Nossa Senhora! É Você comprava cinco jogos por... Aquele que era o branco? O quê? Aquele branco? Ah, não! O Playstation não O Xbox que era branco, né? É... Quando os jogos ficaram online ficou mais difícil porque daí você até podia se travar seu videogame mas você teria que perder os aspectos online dele Você perde recurso a qualidade também do game, né, Rafa? A questão de... Exatamente Entendeu? Mas as empresas começaram a ver que eu acho que esse é algo que passa um pouquinho que ultrapassa a questão dos games as empresas passaram a ver que se você oferece uma forma vantajosa para o jogador ele não vai apelar para a pirataria Exatamente E tem um exemplo até nos próprios videogames o The Witcher 3 foi um dos grandes lançamentos ali no começo dessa geração a empresa a empresa falou que ela não ia destravar o jogo Se você quisesse você ia poder baixar o jogo no seu PC pirata e jogar ele normal A questão é que quando ela anunciou isso no outro dia você tinha campanhas sendo feitas nos sites de torrent de jogadores incentivando outros jogadores a comprarem o jogo original porque a empresa tinha tomado essa atitude E a gente vê isso crescendo mais O Xbox Game Pass é um exemplo disso para que eu vou querer destravar um Series X tentar destravar um Series X se eu tenho um sistema lá que eu posso pagar uma taxa pequena todo mês acho que é R$26 todo mês para ter acesso a uma gama de 100 jogos incluindo lançamentos do dia o jogo lançou e já está disponível lá Eu acho que a pirataria ela vai morrer mas não só por uma questão das empresas estarem sempre buscando novas formas de impedir pirataria mas também na forma como elas tratam o seu consumidor Pô, eles estão batendo um papo aqui falando aliás, você falou só resumir para mim, Rafa então a gente tem Xbox, Playstation e aí eles falaram aqui para mim o Guilherme que está também na parte técnica aqui, gosta de jogos falando que também pode jogar no PC mas não é fácil montar um PC ou uma máquina no computador para jogar? É caro, né Rafa? Eu acho que é tão caro quanto você às vezes comprar um videogame eu tenho um PC hoje que eu jogo eu jogo primariamente hoje no PC e no Playstation 4 eu acho que vai muito do que você quer em termos de gasto é que a gente vai ver agora quanto esse Playstation 4 e o Series X vão chegar custando aqui qual a cotação? o que estão imaginando em quanto? De 6 a 10 mil reais o Playstation 5 cara de espanto a marmota de espanto para cá minha cara de espanto vai mostrar tem a marmota aí? não, mas você acha você vai querer isso? ele vai chegar você vai querer comprar um jogo dele? não, vou juntar dinheiro para comprar vai juntar dinheiro vai guardando o cachezinho de você participar do programa mas o último que a gente comprou aquele lá quanto esse último que você tem aí que já tem o Xbox One mas quanto custava? custava mil e cem reais? mil e pouco é, mas esse é bem mais caro é mais caro porque você você acaba acaba sendo mais caro por uma série de fatores não só por conta da carga tributária que a gente tem aqui a gente paga muito imposto mas o dólar está muito alto e a gente tem essa quantidade de coisas que estão que influenciam no preço do aparelho ele deve ser lançado entre 500 e 600 dólares os dois mas quando chegar aqui o negócio vai estar custando caro então e é igualmente caro você montar um PC que vai rodar os jogos da tua geração então fica muito eu sempre digo ah, eu escolho o que? eu escolho um Xbox Series X um Playstation 5 ou um PC? eu sempre respondo depende do que você quer se você quer um um se você gosta de exclusivos da Sony migra para o Playstation 5 se você não liga tanto para eles e quer um sistema que é só sentar e jogar lá tranquilo que oferece uma infraestrutura muito mais atrativa vai para o Series X se você quer comprar se você não liga para isso e quer ter máximo de desempenho aí migra para o PC até porque os jogos geralmente no PC são um pouco mais baratos do que os jogos no console nos consoles porque você tem sempre muita promoção no Steam você pode jogar os jogos do Xbox também no PC e uma série de outros recursos então e então às vezes o dinheiro que você gastou um pouquinho a mais montando o seu PC você vai economizar na compra de jogos então depende muito do que você quer ok estamos batendo um papo aqui com o Rafael Barbosa e deixa eu só passar uma informação que chegou agora há pouco aqui da Prefeitura de São Roque então atenção a Prefeitura de São Roque anula as eleições do Fórum Permanente de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura essa notícia já está lá no site viu no vanderluiz.com.br você tem como mostrar o nosso site aí pessoal da redação não para não a Prefeitura de São Roque informou na tarde desta sexta-feira 31 de julho que foram anuladas as eleições para o Fórum Permanente de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura realizadas no dia 15 de julho um grupo de artistas protocolou um documento na semana passada apontando irregularidades nas eleições que foram online e pedia a anulação da direção tá aí ó já tá aí o que que é a dessa aí não dá um F5 aí já atualizou abaixo o comunicado da Prefeitura tá aqui direitinho ainda não chegou aí fora no meu já chegou mas já vai chegar no seu aí clica em qualquer notícia aí Sabesp faz manutenção acho que não deu tempo ainda dá um F5 aí já deu um F5 é mas já tá lá no nosso site viu pode entrar lá e dá um F5 que já vai atualizar aí a nova notícia acho que daqui a pouco já vai entrar já está lá no destaque também essa notícia a Prefeitura de Sarói que anula as eleições do Fórum Permanente de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura tem um vídeo aí o uso da oi ajustar entendeu que esse vídeo que você fez Rafael o uso da violência como é que chama isso aí como é que chama o jogo André deixa eu fazer tá dois tá o que quer dizer isso daí por que que eu pago a escola pra você último de nós acho que alguma coisa assim né é o último é o último de nós tá valendo o que a gente tá pagando pra ir lá ou não eu falo pra ele André pô a gente gasta um dinheirão pra você estudar eu falei eu que sou um dos que menos estuda ainda olha se eu estudasse e quanto você ia pagar lá então como é que chama esse jogo aí The Last The Last of Us parte 2 tá pronto e você falou porque esse filme esse videogame aí é mais violento que zagueiro de terceira divisão é mais violento como é que chama aquele que é Charles Bronson que metia tiro pra cara é violento esse jogo ou não ele é bem violento ele se não me engano ele é proibido pra menores é mas é aí que tá a brincadeira não joga esse não vai não tem como jogar que eu jogo no Xbox é possível de Playstation não tem não vai fazer se não vai jogar mais com a porta fechada porta aberta tem que ficar de ouro né Rafael hoje eu tô é bom que você tá me alertando viu Rafael tô vendo tô vendo aqui rapaz já basta esse Soul Park aí que foi uma loucura viu Soul Park é pesado é já foi tem que ficar é uma coisa pra você é legal Soul Park é bom o Rafael vou mostrar então é violento esse jogo aí você falou sobre essa violência eu posso mostrar aqui ou tem que pedir pras crianças desligarem o computador eu acho que as primeiras partes não estão não tem nada muito negócio não tem nada muito chocante pra ver pode liberar o começo ó acha a marmota aí cara de espanto da marmota você achou a marmota? não não deixa a marmota quietinha então põe um trechinho aí vamos lá vamos lá salve gamers aqui é o Rafa e o ciclo de violência não é exclusivo do Apocalipse Last of Us parte 2 está chegando e finalmente veremos se o novo trabalho da Nauf Dog é tudo que ele promete ser no primeiro vídeo sobre o título aqui no canal falamos sobre como o ódio era o tema central do novo trabalho do estúdio americano e como a exploração deste elemento impactava a aventura de Ellie mas existe outro aspecto fundamental deste título e que promete influenciar de forma expressiva não apenas o game mas também o modo como ele será visto pelos jogadores A violência é um elemento constante no mundo dos games mesmo que muitas vezes não nos demos conta disso geralmente identificamos esta temática quando ela é abordada de forma você falou que dava o louco você falou que dava para ver mas só nego metendo faca no pescoço está aparecendo lá no como é que chama a química da morte como é que chama Breaking Breaking Bad parece o o Ghost aquela cena lá é o meu Deus do céu você sabe que eu não falo os nomes em inglês porque eu tenho uma dificuldade três coisas que eu não sei fazer na vida cantar aliás muito mais coisa cantar falar inglês e nadar nossa nadar nadar não fala o dia que eu estava morrendo afogado na piscina de meio metro o Salva Vidas não olhou o Salva Vidas estava lá num parque aquático numa piscininha de meio metro que eu caí lá e aí eu estava morrendo e o Salva Vidas estava lá aí gritaram o cara está morrendo aí eu sabia o que é isso meio metro o cara está brincando se não é a Dona Márcia voltar e me salvar tinha morrido em meio metro de água é tinha morrido é que na outra encarnação acho que eu morri afogado deve ter feito alguma coisa errada na música com o inglês então nessa nada faz parte né mas por isso eu estou contratando esse menino aqui para falar e falar as palavras em inglês para mim aqui se fala bem inglês né Rafael ou pelo menos engana bem né falo razoavelmente bem e muito do meu inglês vem de jogos entendeu eu eu muito do meu inglês vem de jogos eu eu lembro de jogar na época Super Nintendo do lado do lado um controle do outro meu dicionário de inglês português estava lá as palavrinhas escritas eu ia traduzindo entendeu é algo interessante entendeu porque é um outro benefício que você pode trazer porque a maioria dos jogos são em inglês e escrito ou falado você sempre está praticando né legal vamos para fechar aqui está muito legal o pessoal de videogame olha um público bem legal que tem né a Maria Olímpio mandou aqui né dizendo que movimenta muitos milhões né os jogos no Brasil você falou do mundo ela falou do Brasil queria falar do futebol se joga futebol lá o que você quer saber do Rafael com relação a futebol o futebol por exemplo eu vou perguntar os times de futebol se eu quiser jogar lá e o Corinthians o Palmeiras o São Paulo eu vou ter a carinha dos jogadores ou são aqueles nomes fictícios então depende do jogo né por exemplo no PES tem no FIFA não no PES tem tem mas o PES como que eu jogo o PES o PES joga com as mãos deveria fazer um jogo de handball do PES só que mãos daí então o PES é só para futebol é porque você acaba tendo mas então o PNB mesmo é business então você você tem jogos que tem autorização eles assinam um contrato com os times para você poder usar a imagem deles nos jogos entendeu então o PES hoje é o diferencial dele ele traz mais times brasileiros que são que assinam um contrato com esses jogos para você para que esses times tenham mais realismo ali na hora entendeu então você vê o nome da pessoa a cara às vezes não é claro isso é muito mais focado nos jogadores mais famosos né entendeu mas os jogos de futebol hoje a evolução deles é muito constante e você vê os caras tendo um sistema para fazer a bola correr dos eito certo pela grama então hoje o jogo de futebol e também é um estilo de jogo que gera uma gera muita grana entendeu não só porque precisa de investimento muito pesado não só na produção do jogo mas também para você assinar contrato com o time né então mas é um dos é um dos tipos de jogo mais consumidos hoje principalmente nos consoles deixa eu perguntar aqui vocês gostam de futebol com qual narrador você gosta no futebol com quem o Thiago Leifert eu não gosto muito de Thiago Leifert eu jogo com a narração em inglês em inglês você joga futebol com narração em inglês também eu jogava em espanhol só que no FIFA 20 não tem como baixar a narração em espanhol então eu botei na de inglês você joga futebol com qual narração se prestigia o locutor brasileiro ou Rafael eu não sou um grande eu não sou um grande fã de futebol então quando eu vou jogar eu deixo brasileiro mesmo só pela só por por deixar mesmo não é algo que me incomode mas eu gosto dessa representação brasileira principalmente assim é traz um sei lá traz uma imersão mais interessante de você estar vendo o cara que você vê narrando na TV nos jogos normais narrando um jogo eu acho que em termos de imersão me é mais interessante eu não sei mas Thiago Leiferno narra jogo ele é apresentador só no FIFA só então e teve uma coisa muito tempo atrás acho que o José Silvério fez um bom tempo atrás acho que sei lá uns 15, 20 anos atrás e parece que teve acho que o Silvério gravou e acho que é porque ele estava lá na Jovem Pan ainda e eu não me lembro se ele comentou alguma coisa que ele foi no estúdio e gravou todos os lances vira para a direita vira para a esquerda levanta na ponta toca na ponta esquerda então ele gravou todas as frases que chute mal feito entendeu lateral então gravou todas as frases e como que é o jogo porque se vira para a direita o locutor vai falar então acho que ficou lá um dia dois dias gravando todas essas frases entendeu uma coisa impressionante essa produção que gera também grana para a produção disso do áudio como nos filmes você tem dublagem bem legal então o seu negócio não é muito futebol Rafael você não joga muito futebol não 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 sou muito chegado você joga Rafael você joga no futebol jogo jogo FIFA e PES tanto faz qual que é o seu time preferido você tem lá um preferido eu estou jogando a Master League com o Watford da Inglaterra estou fazendo umas contratações ali e você eu estou jogando no FIFA estou jogando moto carreira com o Atlético de Madrid só que eu não comecei no Atlético de Madrid eu comecei no Brasileirão mesmo no Cruzeiro tá eu creio o Fernando Diniz no FIFA inclusive eu fiz a carinha tudo certo é e você outro dia outro dia o chato do Brasil é o que o jogo do FIFA você não tem contrato com os times brasileiros no Brasil você não tem uma organização que cuida desses direitos autorais para games então no Brasil você não consegue ter jogadores comecei em genérico aí eu fui para o Rangers da Escócia só o PESC tem contrato com o futebol brasileiro com o FIFA já não tem e aí acontece o seguinte também nessa coisa de jogos às vezes como ele atualiza o Teves estava jogando lá na China não na Argentina ele foi para a China então ele estava na Argentina ele foi para a China na China você não tinha ele jogando não na época não tinha liga chinesa no FIFA era o FIFA 17 ou 18 horas e você tem isso porque atualiza o jogador e não tem lá as legendas você consegue montar um time com o Pelé tem? no FIFA tem só no só no FIFA tem o Pelé o Romário é exclusivo do PES o Romário se consegue resgatar o PEC do PES também e você consegue montar então uma seleção só que tem que ter dinheiro porque é difícil tirar no pacotinho Ultimate Team aí você vai pegando as figurinhas os cards que são os jogadores tem Pelé Maradona dá para fazer uma super seleção o Ocoxa lá tem dá para colocar tudo Rafael você montar o Roberto Carlos também está lá só que é difícil você conseguir esses cards porque você começa com um time bem fraco e você tem que ir ganhando para atingir esses cards tem vários tem o Zanetti todos os aposentados como que é o nome dele você tem até a assinatura dele o Van der Sar ah eu tenho autógrafo do Van der Sar sabia? sim que é isso eu vou dizer uma coisa para você sabe o que aconteceu? o São Paulo fez um amistoso contra o Ajax da Holanda no Morumbi e aí eu estava atrás do gol eu estava lá atrás do gol do Van der Sar e aí o que aconteceu? o técnico era o Luiz Vangal Luiz Vangal e aí então eu estava lá e aí o Ajax deu os folhetinhos do time entendeu? e aí o Vangal eu estava atrás do gol dele eu falei seu Vangal você não está fazendo nada mesmo aqui é o Van der Sar ele falou sou o Vanderlei ele é o Van der Sar então eu falava você é holandês também e tal aí eu falei dá um autógrafo para mim aqui rabisca aqui aí ele me deu um autógrafo aliás esse jogo não terminou se alguém colocar em São Paulo e Ajax amistoso no Morumbi o Luiz Vangal era o técnico do Ajax esse jogo não terminou porque baixou um nevoeiro no Morumbi cara impressionante baixou um nevoeiro lá o jogo foi interrompido cara foi era um amistoso mesmo eu estava nesse jogo então eu tenho um autógrafo do Van der Sar tem um S no fim não Van der Sar eu tenho lá é isso aí depois ele pediu um meu também ele dá risada você tem autógrafo do Carlos Mello ou Rafael? tem na carteira profissional na carteira na carteira profissional bom quero agradecer que estamos chegando no fim deu para bater um papo legal de videogame? com certeza então reforça o canal Terra dos Pixels entre lá dá para mostrar Guilherme como é o canal dele? se inscreva no canal ative o sininho entre no canal entre no canal do Rafael Barbosa clique ative o sininho já se inscreveu? vou me inscrever acho que eu já me inscrevi você já se inscreveu no canal dele? já estou faz bastante tempo que eu estou inscrito clique lá no canal do Vanderluis também e como é que chama o seu canal? se inscreva no meu Diálogo Podcast tem no Youtube no Spotify e agora no Facebook que será ao vivo 24 horas depois postado no Spotify e no Youtube está aí e hoje quem você vai entrevistar lá? pré-candidato a vereador aqui no município de Mairink Gabriel Bittencourt e que bairro ele é? Porta do Sol ele é do condomínio Porta do Sol como que eu sei? é... vamos... falou eu prestei atenção é... veja aí mostra o canal do Rafael de novo aí entre no canal do Rafael olha lá vídeos tudo sobre lá entendeu? do Rei Leão bem legal hein olha Rafael eu não sabia que você tinha esse outro lado aí do videogame né é bom o que que você falou que é da hora aí? Sekiro o que que é? o que que é? ao lado do Rei Leão o que que é o Sekiro? é um jogo difícil pra Dedéu né Rafa? não vou perguntar aqui a última pergunta pra Rafael Rafael o que que é o Sekiro? ele é um jogo também baseado em cultura japonesa ele é difícil pra caramba como diz o Alan né ele é muito difícil que já ficou famoso em fazer esses jogos mais difíceis assim é meio Dark Souls ele né Rafael? estilo Dark Souls ano passado também bem carregado de cultura japonesa e foi um dos motivos também que eu que eu fiz o vídeo sobre ele pra fazer pra falar um pouquinho de como ele aborda essa cultura nipônica de uma forma muito específica ô Rafael muito obrigado pela participação faltou uma pergunta pra ele? não tá tudo bem? direitinho? então tá bom só queria dizer que a narração brasileira do PES é o Milton Leite e comentário do Mauro Betting do Mauro Betting? e do Milton? legal do PES não teve algo com o seu grupo? e no FIF é o Thiago Leif e o comentário do Caio Ribeiro do Caio Ribeiro é isso aí aí tão falando de pôr o Vilani não sei se o Thiago Leif vai sair daí vai ser Gustavo Vilani Gustavo Vilani e o Caio Ribeiro legal então eu lembro que já teve o Silvio Luiz tem que colocar o Neto lá o Silvio Luiz ó pé de jato esse cara aí ó pé de jato sacanagem como é que é pé em inglês? como é que é pé em inglês? foot foot of foot of mouse não vai ter assim? foot of mouse vai ter assim é isso aí até o José e os comentários de Crack Neto até o José ó seria então legal isso daí é bem legal obrigado então tem uma pergunta Alan? não acho que tá tudo respondido fala que seu penteado tá bonito se cortou onde? cortei lá na barbearia Bonini do meu amigo amigo Lucas Avenida Tiradentes em frente ao Bar do Tingo e você também cortou mostra aqui hoje eu cortei meu cabelo quero agradecer ao prefeito Cláudio Góes que liberou as barbearias aí porque eu tava precisando cortar e tava feia a coisa viu então o Cláudio Góes assistindo eu tava mais preocupado do que a mulherada aí o Cláudio acompanhou aqui o programa falou assim ligou pro Dória falou Dória libera aí porque o Vanderluiz precisa cortar o cabelo dele que ele tá horrível lá e não tem jeito e aí o Dória falou em nome da ciência da tecnologia da limpeza da higiene do Instagram do bem-estar social do bem-estar social da mãe de nada da mãe de nada aqui não tem mãe de nada pra não pegar uns tópicos e agora ele mandou lá mensagem pro Bolsonaro o Bolsonaro quer visitar o Vale do Ribeira nesse momento que o Vale do Ribeira foi do amarelo pro vermelho ele falou assim o Bolsonaro será bem recebido em São Paulo como São Paulo recebe bem todo mundo em nome do Instagram do Facebook mas eu não acho interessante o presidente da república vir ao Vale do Ribeira nesse momento para andar de jet ski tem rio vai andar no rio mas tem pode andar pra Cananeia pro Cananeia foi um porto importante sabia? se você pegar a história registro ali também registro não sei se pega o mar mas Cananeia sim não não Vale do Ribeira Vale do Ribeira tá bom então e você corte seu cabelo onde hein ou onde você dá o brilho na careca Rafael? eu não tenho muito cabelo pra cortar né querido então eu me viro às vezes numa máquina aqui que a gente tem aqui em casa ou de vez em quando agora que tá liberado o barbeiro a gente pode cortar agora mas geralmente até esse momento de pandemia eu tava fazendo só realmente em casa mesmo é isso aí obrigado Rafael pela atenção o sucesso é um cara muito legal trabalhando lá no Jornal da Economia com o nosso Carlos Mello com toda a retaguarda quantos anos em Jornal da Economia? como eu disse eu vou fazer eu acho que até já fiz já fiz seis anos já fiz seis anos porque eu entrei na última semana de junho eu queria agradecer Wander a você seu filho o Alan pelo convite eu não esperava acho muito bacana falar sobre jogos então fiquei muito empolgado divulgar esse canalzinho aí que tá começando espero que vá pra frente agradeço chegar a um milhão de inscritos e ainda contribui com o canal divulgando ele mandando ele pra frente peço pra que você que ainda não conhece o meu trabalho acesse o Jornal da Economia pra conhecer as notícias aqui da nossa região e também acesse o Terra dos Pixels tá lá fácil no YouTube Terra dos Pixels pra você conhecer um pouquinho mais uma linguagem um pouquinho diferente sobre jogos mas que eu acho que eu espero que amplie a visão que as pessoas têm de jogos eletrônicos também deixo o convite também pra quem quiser acessar depois que eu comecei o Terra dos Pixels eu fui convidado pra ingressar também na equipe de um outro canal no YouTube que é o Atrás das Câmeras aí falando especificamente de cinema então tá lá no YouTube Atrás das Câmeras você fala de cinema também? que legal então nós vamos fazer o seguinte aqui um dia nós vamos trazer você, o Alan o Zé Balay também gosta de cinema mas o Zé Fernando pra falar de cinema caiu ali a minha imagem você pra falar de cinema bem legal você também gosta e fala das séries da Netflix também ou não? falo a gente tem a gente tem vídeos também a gente fala sobre séries e filmes Atrás das Câmeras tá lá pode entrar a gente fez já sobre o La Casa de Papel também mas vamos fazer sobre outras séries também tá e o Alan fala que é a melhor série da vida Breaking Bad você concorda? sempre não sei a melhor mas é uma das ó pra quem não assiste eu vou colocar uma aqui que eu não sei vai faltar de spoiler eu só não entendi nessa série o episódio da mosca cuidado com os spoilers aí a mosca não foi o que você gostou daquele capítulo daquele episódio eu vou explicar fora do ar você explica pra mim que é o mais genial eu achei engraçado o episódio os caras querendo pegar a mosca lá o Jesse dá uma paulada na verdade esse episódio é a última é o último convívio que o Jesse e o Walter tem de amizade depois desse episódio tudo vira uma desgraça eles começam aí que eles começam a virar os inimigos entendeu? que ele envenena o menininho o Brock aí começa toda essa é o último episódio de humanidade dos personagens depois eles se tornam os monstros pro final da série concorda? então a mosca é meio que a consciência do Walter ali tipo batendo nele por isso que ele fica com aquilo na cabeça é a consciência do Walter e o Heisenberg então é é ali que surge a última ruptura pro Heisenberg é essa opa é a hora que a mosca pousa na cara dele e dá uma pausa exato você concorda? tava puxando pra falar aperto o microfone eu tô perto dele porque a gente tá convivendo aqui o tempo inteiro eu desço e eu posso ficar perto aqui agora os caras estão você concorda? é que ele é que tomou um tapão na orelha aqui você concorda? você concorda com isso do episódio da mosca que ele falou? é o episódio eu gostei do episódio ele gera uma controvérsia porque dá a impressão que nada acontece mas ele como ela disse é um episódio que fala sobre os personagens e o olho do bichinho? ele tá falando sobre a identidade de cada um deles dos conflitos que eles estão passando naquele momento acho que é um episódio bacana não nem de longe o meu favorito da série mas é um bom episódio e o olhinho do bichinho? aquilo é um presságio do que vai acontecer ah é? poxa então assistam tudo lá agora que eu assisti eu tô contando 62 capítulos não foram? é 102 episódios é capítulo e episódio se você pegar o número 62 na tabela periódica é o que dá câncer é o que dá câncer? é isso curiosidades ah é? poxa não são coisas fantásticas aí dessa série tem um episódio lá que chama Osimandias né que tem também Osimandias isso não eu tenho a tatuagem da série eu sou suspeitíssimo um em cada braço se fez pode mostrar? só nessa só nessa não pode mostrar outra? não só tenho nessa ah dos dois lados olha o que o cara fez esse é o Jesse Jesse Pinkham olha lá e essa aqui é o Heisenberg aí tem o urso aqui também né ah o ursinho tá aí olha lá aqui tem o o trailer o trailer aqui tem a mosca tem a mosquinha porra a mosca tá grande mosquetão é um suspeito pra falar porra sabia já tinha visto as tatuagens dele ou o Rafael Barbosa? ele já tinha eu eu conheci acho que só do Heisenberg que ele já tinha quando ele tava no jornal sim sim depois eu fiz outras só com respeito você conhece só as tatuagens do braço se não viu nenhuma outra parte só essa só essa só tem no braço e nas pernas ah nas pernas também tem na perna o que que é? eu tenho eu tenho um lobo e uma uma árvore quer dizer aí em homenagem ao chapeuzinho vermelho não é que o tem uma frase o homem é o lobo o homem é o lobo do homem esse programa dizer uma coisa pra você obrigado Rafael a gente vai com cada história aqui que eu vou dizer cada dia é uma aula aqui obrigado viu Rafael que agradeço obrigado pra todo mundo que acompanhou obrigado tá bom maravilha maravilha e pra fechar o programa eu quero dar uma passadinha na Avenida Brasil número 200 porque ali ó combinou tem o drive-thru do Bob's e tem cada delícia lá no Bob's não tem? elas estão aí? então mostre essas delícias do Bob's maravilha que delícia nós estamos fechando mais uma edição do nosso Linha Aberta na segunda-feira nós estaremos de volta com a segunda-feira vai ser um assunto aqui nós vamos falar de educação porque a escola José Pinto do Amaral lançou uma rádio nas ondas nas ondas da escola Pinto do Amaral e nós vamos conversar aqui com o Gilson e com a Rosana Correia Rosana que estudou comigo lá no Barão de Piratininga no Cambará pra falar dessa dessa iniciativa de ter uma escola uma rádio pra divulgar aí eu tava acompanhando acesse vou passar o endereço direitinho e tal e você pode acompanhar até aulas temos lá alguns debates e tal porque a escola José Pinto do Amaral é uma escola integral entendeu você vai entrar de manhã sai à tarde e tem um trabalho bem legal que tá sendo realizado lá obrigado Alan até segunda-feira obrigado feliz aniversário pra Márcia esposa grande André e até segunda-feira e até segunda-feira e só fala do seu do podcast hoje André fala do podcast que horário vai ser o podcast 8 horas da noite podcast ao vivo na nossa página do Facebook como que é o nome da página Diálogo Podcast mesmo nome do canal Diálogo Podcast ver se você fala do meu também lá porque dá uma puta chance aqui pra você hoje falar no comecinho dá uma forcinha você falou três ou quatro vezes aqui lá você vai falar só uma fala capricha lá ajuda lá a Prefeitura de São Roque informa que anulou as eleições do Fórum Permanente de Cultura e do Conselho Municipal de Cultura essa informação já está lá no nosso site um grupo de artistas protocolou um documento na semana passada apontando irregularidades no processo eleitoral que foi online e que o prefeito Cláudio Góes anulasse a eleição e agora já temos um comunicado da Prefeitura comunicando que estas eleições foram adiadas foram adiadas não foram anuladas teremos novas eleições nos próximos dias teremos todas as definições tá bom muito obrigado a gente falou bastante sobre esse assunto na semana passada até nessa semana e a gente está sempre dando a torcida que a gente possa ter a cultura forte aqui na nossa cidade e na nossa região valeu pessoal um grande abraço até segunda este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores e até a próxima